Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma Lenda e Mitos do Caminho. Eu tô aproveitando aqui meu horáriozinho de almoço pra poder gravar esse novo episódio. Eu ia fazer uma narração como normalmente eu faço, mas eu achei melhor fazer esse vídeo de frente pras câmeras porque primeiro que é um tema um pouco sensível, então acho que é legal a gente dar a cara até pra não ser pouco interpretado ou mal interpretado. E também pra vocês verem a minha cara, ver se eu tô bem, se eu não tô bem e é isso aí. Aproveitando que também toda a região aqui de São Paulo tá todo mundo almoçando e a coisa fica mais silenciosa. Eu tô aqui com o meu machá, fazer igual o meme daquela menina que foi tomar kombucha, né? Que a gente faz assim, ó. Eu não tô brincando, eu adoro isso aqui. E a gente vai falar hoje sobre o franquismo, né? Sobre franco e também a relação dele com o Caminho de Santiago. Por que que é um tema controverso? Porque é um tema recente. E como um tema recente, ele ainda deixa muitas marcas e ainda existem muitos resquícios e muitos problemas decorrentes desse momento do franquismo. Eu me baseei basicamente pra fazer esse vídeo em um podcast chamado The Caminho Podcast. Ele é produzido pelo David Whitson. Ele faz uma série de entrevistas, de uma série de pesquisas. Ele leva pesquisadores, professores e vários especialistas em história e sociologia. Justamente pra discutir alguns dos efeitos do Caminho. E ele fez um especial em que ele chamou dois doutores. O primeiro doutor, eu vou pegar o nome aqui, chama Stanley Payne. Ele é especialista em franquismo, né? Na história de franco. E também o doutor Sacha Peck, que a gente já falou um pouquinho dele aqui. Que ele é especialista em vários textos com relação, vários trabalhos com relação ao Caminho de Santiago e a relação histórica dele. Pra gente falar do franquismo, a gente vai falar muito de contexto e história. Tá? Então a gente vai falar muito de história. Mas eu prometo que eu vou tentar falar do jeito mais simples, mais rápido e mais interessante possível. A gente falou muito sobre a Idade Antiga, a gente falou muito do Caminho na Idade Média. E também na Idade Moderna, que teve vários altos e baixos. E teve uma mudança de configuração nas pessoas que faziam o Caminho. Até um aparente declínio no final ali do século XVIII, século XVIII mais ou menos. A gente chega no finalzinho do século XIX. Com um vídeo também que a gente falou aqui no canal, que é a Redescoberta das Oçadas de Santiago. E basicamente a gente tem ali mais ou menos o vídeo por volta de 1879, 140 anos atrás mais ou menos. Não é tanto tempo assim se você parar pra olhar. Em que houve uma reabertura do Caminho de Santiago para a população de modo geral. Houve até um incentivo. E aí, consequentemente, há alguns anos com a Redescoberta das Oçadas. Nesse período estava nascendo na Espanha, na Galícia, em Ferrol, em 1892, o Franco. E o Franco é uma grande influência para o século XX, mas extremamente controversa. Por quê? Porque o franquismo foi uma ditadura. Ele trouxe pra conta uma série de mortes e atrocidades que efetivamente deixaram a Espanha muito marcada. E uma coisa importante pra falar é que quando a gente vai falar do franquismo, a gente fala mais ou menos de dois períodos diferentes no mundo. A gente fala do período de guerras. A Espanha foi influenciada pelos estadistas da época, Hitler, Mussolini. Mas ela não entrou diretamente na guerra. E aí você tem uma mentalidade que corria na Espanha nesse período. Principalmente dos mais poderosos, das elites, os mais conservadores, que dominavam ali muito como se mandava ali na Espanha. E depois a gente tem o período pós-guerra. No período pós-guerra, a gente está falando ali do período da Guerra Fria. Então é um período em que a configuração do mundo já estava diferente. Mas em ambos os momentos a gente está falando de um cenário muito polarizado. Ele governou mais ou menos de 1938 a 1975. E ele dominou esse período aí com mãos de ferro, censura e muita controvérsia. Ele teve uma grande proximidade da igreja, mas a igreja no primeiro momento se afasta muito. Pra gente desenhar um pouquinho só a figura do Franco, né? O Franco era filho de um pai militar e muito machista. E filho de uma mãe muito católica. Ele virou cadete quando era novo. Ele tinha um que era chamado de nervos controlados para situações de estresse. Isso fez com que ele alcançasse cada vez mais destaque e também novos cargos. Quando acontece a Guerra Civil, Franco já está em posições de destaque. Então a subida dele até o poder, até efetivamente ser do chefe de estado, é muito natural, dado esse destaque e essa característica e até competência que ele possuía. Extremamente controverso e com muita morte. Um caso que a gente pode listar aqui, e é um grande exemplo, talvez acho que o mais famoso, é o bombardeio à Guernica, uma cidade no norte da Espanha. E existe até um quadro que foi pintado pelo Picasso, que está em Madri. Esse quadro também chamado Guernica, que mostra os horrores daquele momento. Faltou comentar que Guernica foi bombardeada por nazistas, sob ciência e até apoio de Francisco Franco e seu partido. A Espanha se manteve neutra na guerra, na Segunda Guerra, muito por conta da Guerra Civil. Mas Franco era aliado dos nazistas nesse período. Então esse é um tipo de exemplo do que aconteceu sob a tutela de Franco, seja durante a Guerra Civil, seja mesmo durante seu governo. É, que nem eu falei pra vocês, pra gente falar do caminho, a gente tem que falar do contexto histórico. E o contexto histórico é muito a relação com a igreja e Franco. Franco, no primeiro momento, ele tem uma relação harmoniosa com a igreja. Mas a igreja se afasta justamente por essa característica que o Franco tem. Mesmo ele tendo a relação harmoniosa, ele também tem alguns problemas. Então ele está ligado, muito ligado, a Opus Dei, que é uma ordem dissidente da igreja. Tá, mas por que que Franco tem alguma relação com o caminho? A gente tem que entender que a relação de Franco e a relação do caminho, no começo ela tem uma relação de imagem. O Santiago de Compostela, ele foi tratado por muitos anos como um mata-mouros. Essa imagem de mata-mouros, ela foi muito fomentada no começo. Quando você fala que você vai matar a mouros, você está falando de um período em que a Espanha estava fazendo a reconquista espanhola, que a gente tem vários vídeos no canal também. E na reconquista espanhola, basicamente a Espanha estava se livrando dos muçulmanos que estavam na Espanha. A gente está falando ali de um sentimento nacionalista, em que Santiago passa a ter esse significado nacionalista. Então ele deixa de ser só um símbolo cristão e passa a ser um símbolo importante para a nação espanhola. Então, quando o Franco entra, muito apoiado por quem dominava, pelo dominante e também pelas elites, o grande objetivo do Franco era libertar a Espanha dos seus perigos. Como hoje a gente não tem um muçulmano, quem eram os inimigos da Espanha nesse momento? Era o liberalismo e o comunismo, e qualquer outra filosofia um pouco mais progressista que havia por ali. Então ele estava naquela presença para defender a família, esse conceito conservador, mais conservador de defender a família. Mas, obviamente, ele atuava num extremo do eixo, com forças militares. Nesse sentido, tanto ele como Santiago viraram símbolos para a libertação da Espanha dos seus maiores perigos. Compostela passa a ser frequentada e passa a ter esse sentimento de protecionismo e de nacionalismo. Ela era a pessoa que estava salvando a Espanha desses revolucionários. E a gente está falando aqui, principalmente mesmo, liberalismo e comunismo. Só que, mesmo assim, apesar de ele estar defendendo a Espanha e o catolicismo e o conservadorismo, ele não ganhou um apoio direto do Vaticano. O Vaticano ainda olhava ele com o pé atrás, ele era estranho nas suas atitudes. Então o Vaticano se afastou. O Vaticano já estava num processo de reformulação. O século XX é marcado por muitas reformas internas dentro da igreja. E aí entra um pouquinho do que o doutor Sacha Peck fala também, dessa questão do símbolo. Existe uma necessidade de mudança no mundo depois da guerra. O mundo passa a ser diferente. São criados dois blocos econômicos, que vocês já devem saber. O soviético e o bloco capitalista, liderado ali pelos Estados Unidos. E esse bloco capitalista, ele é um bloco imperialista. Eu não vou entrar nas questões de Stalin, que matou mais, que matou menos. Eu acho que existe uma situação ali muito complicada quando você conta mortos. Eu acho que o comunismo tem várias falhas. Stalin foi um problema. Mas a gente também não pode esquecer muitas das guerras promovidas por esse lado mais yanque, em cima da economia, do crescimento, os danos que o meio ambiente sofre, ou mesmo as situações de conflito, principalmente com o Oriente Médio, por conta do petróleo. Eu acho que tudo isso também culmina num cenário muito parecido e muito desumano. Então a gente não vai entrar muito nesse tema. Até acontecer essa mudança, Franco protegia a igreja, ou protegia o seu conceito religioso, e isso permitia com que ele financeiramente financiasse as igrejas, restaurasse o caminho, fizesse uma série de mudanças justamente para fortificar esse símbolo. Quando isso muda, a gente ainda tem o mesmo lobby da igreja para fazer reformas, para fazer melhorias nos principais trechos do caminho, mas a gente já tem uma volta do Vaticano para Franco. Por quê? Franco acaba tendo que escolher um lado, e aí ele vira apoiador dos Estados Unidos. A grande questão é que os Estados Unidos estavam com uma filosofia liberal, de economia liberal, que também é de direita. Ele acaba aderindo à economia liberal, e essa é a economia que o Vaticano também simpatizava com o mundo. A gente tem uma aproximação maior do Vaticano com o governo de Franco. E aí o caminho de Santiago, a relação dele passa a ser uma relação de lobby. E aí o que acontece? A imagem de Santiago muda. Cachorrinho, desculpa gente, cachorrinho tá doido. Ele deixa de ser o Matamoros, e ele passa a ser o peregrino, o viajante, o santo, o bondoso. Então ele deixa de ser, porque essa imagem de Matamoros não faria mais sentido. Então eles reformulam a imagem, o mito de Santiago, a imagem de Santiago ganha um outro significado, e aí evidentemente ele passa a se apoiar na imagem de Santiago para perpetuar um pouco mais o poder dele ali. E obviamente com a saída de Franco e também com a morte de Franco no final dos anos 70, o mundo e a Espanha passam por uma outra transformação, e o caminho também. Mas isso a gente vai falar para um outro vídeo. O que a gente tem que saber é que essa segunda parte do domínio de Franco, em que houve uma abertura maior para o liberalismo, então muito do que a gente conhece do caminho hoje, já vem desse período no final do tempo do franquismo. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que Franco, ele de alguma forma, ele governou por conveniência. Então ele era um cara que ele tinha essa coisa muito estadista, muito fechada, mas ele também teve que se abrir para sobreviver e seu governo continuar. E é controverso, porque a gente está falando dos anos 70, anos 70 não faz tanto tempo assim, que deixou muitas marcas e deixou muitas mortes e muitas famílias feridas por conta desse período. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas você está falando de novo do caminho, está tirando a pureza do caminho. A gente tem que entender que o caminho de Santiago, apesar dele ter toda a magia, toda a mágica, toda a história, essa mágica em si, ela não se perde. Mas a gente tem que entender que os governantes, ou mesmo os grupos que têm poder, eles se apoderam dessas simbologias, eles conseguem corromper alguns símbolos que são sagrados. A gente tem que tomar cuidado porque não é porque a gente tem a igreja, ou tem santos, ou tem qualquer situação sobrenatural, que aquilo não possa ser usado de má fé. Então a religião pode ser usada como um instrumento de nominação. Então o que a gente tem que fazer não é deixar de seguir, não é deixar de acreditar, não é nada disso. O que a gente tem que fazer é questionar. E a gente entender, não de forma anacrônica, não vou julgar o passado com os olhos que eu tenho hoje, mas eu tenho que entender que existe uma situação do período, de contexto, de momento. Então isso é importante. Então não é que eu queira desmerecer a tradição jacobéia ou mesmo o caminho de Santiago, não. Na verdade, nem foi eu que estava... Eu não desmereci nada. Quem desmereceu isso, ou quem fez mal, foram muitos dos governantes, ou muitas das pessoas que tomaram o poder. A própria imagem de Santiago Matamoros, ela é extremamente controversa, ela é extremamente problemática, porque você está falando de um santo que matou pessoas, decapitou pessoas que tinham um pensamento, ou uma fé diferente da que ele tinha. Então isso é extremamente esquisito. Se não, é um instrumento mesmo de propaganda que os dominantes tinham na época. Lembrando que eu vou deixar o link desse podcast, ele está em inglês. Então serve até para você treinar um pouquinho o inglês. Mas também eu vou deixar alguns textos e algumas informações, até que eu usei para corroborar, ou mesmo para contra-argumentar o que estava se falando no podcast. Então feito esse adendo final, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um videozinho bem diferente, ele foi mais um bate-papo mesmo, para a gente conseguir explicar um pouquinho esse tema, que é tão complicado, e ter mais coisa aí pela frente. Deixem seu like, escrevam para a gente, se vocês têm alguma história, alguma coisa, vocês podem utilizar os comentários aqui embaixo, ou vocês podem escrever aqui nesse e-mail que está aqui embaixo. Compartilhem, divulguem nosso canal, e se tiverem alguma sugestão de tema, fiquem à vontade, podem sugerir aí. A gente já recebeu algumas, a gente está anotando, e põe o caminho a todos. E eu esqueci de falar, um ótimo início de ano para todo mundo. E eu esqueci de falar,